Ah tá aqui velho! Ai calica! Cara, eu tô mal velho, eu tô mal Ele tá sozinho Ele tá no andar de cima Cara, quanto é que eu dou a gente entrei? Doze E quinhentos Ah, tem um time ali todo Cara, tem um ali com azul Com azul? Tem não Tem não Tomara que não caia lá em cima Caralho, quase Tem gente aqui velho Cara Que isso? Moleque Moleque Tem os dois tá? De nada De nada De nada De nada Deixa comigo Bagual Bagual Matou os dois Bagual Corcoveador Ai foi marcado Acho que Cara, tem que fazer essa arma velho Tá de geral dando essa parada Ah Tô Controle Tô 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 Vai Vai Tô Moleque Ele cetú Lola Olha Cara, sobe esse escadão Pronto CLARO Vamos Deixa pudeu, pudeu isso rápido aqui pão os cara aqui em baixo aqui ah pudeu ai eu me fudio vamos rir tá feliz de fechar essa porta ai botei uma mina aqui eu quero que alguém venha queira tu? eu vou voltar Vou tentar passar Por aqui não tem como ele subir não Aqui, aqui Infelizmente pra eles que estão aqui eles vão ter que dar a volta Vem pra cama acima, sai dai Tô pegando minhas coisas, tinha morrido aqui Cara, peguei todas as minhas coisas Eu acredito que isso Cara, precisa de fumaça, tem... não Fumaça e termito Peguei Cara, não me pergunte, mas eu voltei Cara, meu Vant não tá aparecendo ninguém no Vant, velho Impressionante Não, tá acima aqui Ali, 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 aqui ó Não atira não, não atira não, não atira não Ai, vou ficar safe ainda Fiquei safe ainda aqui Fiquei safe ainda, dá pra dar uma marcada Dois segundos Já vou meter o pegando Vambora Cara, vai tomar no cu, velho Tem uma mina aqui, vai tomar no cu Moleque, eu tô fudido, velho Cara, eu tô mal, velho Eu tô mal Cara, minhas... minhas granadas de gás vão acabar, velho Eu joguei a última Matei mais um Cara, paga a bunda aqui em cima aqui, ó Derrubei Matei mais um Criança em porcento Cara, falta um cara Eu e tu versus um Eu e tu x1 Cara, chega aí, velho Vamo ficar aqui em cima aqui Vamo ficar safe aqui Ele tá dentro dessa casa aqui, com certeza É impossível, velho Tá aqui, ó Tá aqui, ó Exatamente aqui embaixo Ele tá embaixo da casa, é Não, não dá essa cara, velho Vamo... Vamo ficar aqui mesmo, doce Já, já Nossa, já, velho Confia É o cara cagado É o cara que dá pra confiar não, velho Cara, caga tudo e perde igual Vê se consigo ver ele daqui Tá exatamente aqui, ó Tem mina no chão aqui, ó Tá aqui, ó Ah, tô te falando Lançou uma termitazinha, tá? É o que eu joguei Na... Ah, tá Ah, já tá no lugar, já Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá bem aqui no pão Jogou fumaça Caiu, caiu, caiu Ah... Su-ce-su Ah...